TV Shop Mix de volta aqui na JK Folhados com novidades pra você. Tem muita coisa bonita agora, né Valdeci? Ah sim, chegaram muitas novidades. Olha, quero dar um recado pro pessoal que já revende. Dá uma corridinha aqui na loja, vem renovar seu mostruário, porque tem muita coisa bonita. Brinco, anel, corrente, pulseira. E pra ganhar dinheiro precisa ter coisas novas pra mostrar pro cliente, né? E pra quem não revende também tá perdendo tempo. Vem cá rapidinho pra ganhar dinheiro, é isso? Claro, se você ainda não revende, não perca tempo. Venha pra cá, monta seu mostruário. Você pode pagar no cartão, no cheque, no boleto. É só fazer seu cadastro, pronto. Sai vendendo e ganhando dinheiro. Peças lindas e novas a gente tá mostrando aí pra você dar uma olhadinha. Agora Valdeci vai dizer pra você como entrar em contato com a JK Folhados. Você pode ligar no 3365-6100, entrar na nossa página no Facebook, barra JK Folhados, e também tem o site, www.jkfolhados.com.br. No coração da cidade fica a loja, diz pra gente o endereço. É na rua Barão do Melgaço, 3508, no edifício Irene, segundo andar. E o telefone, 3365-6100. E pro cliente que quer entrar em contato, tem um telefone com WhatsApp também, né? Perfeitamente, é o 9985-5600. Liga agora ou passa a sua mensagem. Você, revendedor que quer ganhar dinheiro, não perde tempo, vem pra JK. TV Shop Mix vale porque vende.